Se você quer ter um corpo como o meu, adoce tudo com o Adocil. Adocil é adoçante até no nome. É bom pro chá, pro café, pro refresco, pra tudo. Adoce com o Adocil. Adocil, pra quem quer emagrecer e pra quem não quer engordar. Adoce com o Adocil. Quem adoça com o Adocil nunca tem medo do espelho. Adocil.